Nos encante Eita nossa música Nosso Viu, Demi Aguinello que está aí curtindo Um abraço, querido Meu compositor, viu Ele está aí curtindo Pelo abraço, vou chegando pra você, viu Porque fala assim Jurou que iria me amar pra sempre Que nada iria ser para a gente Agora diz que vai me deixar O que aconteceu? Me diz só a verdade, por favor Que nós sabemos de tudo Se existe um outro amor Pra que possamos resolver Nossa situação Então me fala Vamos conversar Sobre essa relação Cuidado com as escolhas Pra não se arrepender Não sou mulher De traição E no final Quem perde é você Não sou mulher De traição Vai se arrepender Não tem mais volta Não Mel leão O mel no forró Falando de amor Por que fala assim? Porque fala assim Jurou que iria me amar pra sempre Que nada iria ser para a gente Agora diz que vai me deixar O que aconteceu? O que aconteceu? Me diz só a verdade Por favor Quero saber de tudo E existe um outro amor Pra que possamos resolver Nossa situação Então me fala Então me fala Vamos conversar Vamos conversar Sobre essa relação Cuidado com as escolhas Pra não se arrepender Não sou mulher De traição E no final Quem perde é você Não sou mulher De traição Vai se arrepender Não tem mais volta Não sou mulher De traição Vai se arrepender Não tem mais volta Que maravilha!